Alô pessoal, estamos a começar aqui o programa, temos aqui o nosso amiguinho aqui que faz o negócio de roupa, aqui temos essa caça, essa caça pode se fazer quantos mais ou menos? Essa pessoa pode se fazer 250. 250, ok, qual é o seu nome mesmo? Celito. Celito, qual o negócio que você faz aqui nesse mercado? Vender roupa. Vender roupa, só isso. Sim. Muito bem, no seu negócio tem tido quebras, problemas com pessoas, é assim? Não, isso quer dizer que o seu negócio está a andar normalmente como deve ser? Sim. Muito bem, qual a mensagem que você vai deixar para aquelas pessoas que estão lá em casa, não querem fazer negócio como você é assim? Já não sei. Não sabe? Nosso amiguinho, você tem quantos anos de idade? 11. 11 anos. Um menino de 11 anos de idade se encontra no mercado, faz o seu negócio de vender calças e roupas diversas, é um exemplo que lá o jovem tem de fazer também o igual para não ficar sem fazer nada. Qual é o seu nome para terminar? Celito. Celito, muito obrigado, assim termina o nosso programa. Alô, pessoal.